e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz vamos refletir sobre o livro nosso lar produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo do livro nosso lar na psicografia de Francisco Cândido Xavier que foi editado pelo espírito André Luiz. Olá caros ouvintes vamos continuar o nosso estudo nós estamos no capítulo oito organização de serviços e nós vamos hoje vamos ler o parágrafo sete nós no programa passado conversamos um pouco sobre é a organização da colônia nosso lar e nós comentamos é também que lá é uma é uma colônia de trabalho é uma o André Luiz Ulises explica para André Luiz de todo o trabalho que é feito na colônia principalmente como o nome diz o ministério que eles estão albergados é o ministério do auxílio e como o nome mesmo diz ele é um trabalho de auxílio aos recém desencarnados e aos que estão encarnados é o lá também se realiza um trabalho de seleção das preces que são emitidas tanto do umbral quanto da terra e o André Luiz agora vai continuar conversar com Lízias então parágrafo sete começa assim não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de setenta e dois colaboradores pois são os ministros de nosso lar a colônia que é essencialmente de trabalho e realização divide-se em seis ministérios orientados cada qual por doze ministros e aí a gente né a gente comentou alguns programas atrás que nós não lemos nada eu nós simplesmente achamos no caso eu acho que alguns judeus é organizaram essa colônia e a gente aqui vê novamente doze porque doze porque eram doze as tribos de israel eram doze os apóstolos então claro tem toda uma simbologia existe uma simbologia sim não é e principalmente talvez a saudade que esses espíritos tinham da palestina e aí o Lízias vai continuar para ele explicando quais são esses ministérios então a gente já sabe que tem são seis ministérios cada ministério é representado por doze ministros a gente já sabe que o André Luiz ele está morando no ministério do auxílio e a gente também já conhece o um dos ministros desse ministério que é o clarence o clarence então só fazer as contas são seis ministérios cada um tem doze ministros da setenta e dois colaboradores não esquecendo que são colaboradores da governadoria a governadoria nós vamos ver é o órgão central ela é assessorada por esses ministérios tem um livro eu não sei se esse livro ainda é cidade no além nós falamos dele em programas anteriores o nome do livro é cidade no além ele é escrito pela dona Egorina Cunha tem a ser sobrinha do Eurípio de Barçalufo e ele tem no prefácio a mensagem de psicografia do Chico é anotações do nosso lar em que Andrés coloca então o irmão Lúcius e o André Luiz os dois é que descrevem as coisas que estão aqui no livro é sobre o nosso lar nesse livro cidade no além ele traz muito interessante ele traz mapas traz um até um anexo que vem no livro uma colônia como se fosse uma visão de um drone vista de cima com essa estrela com seis pontas é o drone é outra tecnologia né é isso o drone é como se fosse uma visão olha então seis pontas tem o prédio da governadoria e nós vamos 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 ver com mais detalhes que os seis ministérios desses seis dois são ligados a esferas superiores e quatro são ligados e aí ele vai dar nome aos ministérios e aí ele vai dar nome aos ministérios temos os ministérios da regeneração do auxílio da comunicação do esclarecimento da elevação e da união divina e aí ele vai colocar o que o Marco acabou de falar os quatro primeiros nos aproximam das esferas terrestres quais são os quatro primeiros regeneração auxílios e os dois últimos que são ministério da elevação e ministério da união divina nos ligam a plano superior visto que nossa cidade espiritual é uma zona de transição e o que que quer dizer isso? quer dizer que todos que estão em nosso lar não vão ficar ali para sempre não é a gente vai ver aqui que o governador ele ele governa muito tempo mas é transição para todos isso quer dizer o que? que os espíritos que os espíritos que chegam a nosso lar ou eles estão lá se preparando para reencarnar na terra novamente ou eles estão sendo preparados para ir para esferas superiores são essas duas condições então lá não é um mundo assim fixo já a condição a pessoa fica lá e pronto não é? é uma zona de transição é uma zona de transição é uma zona de transição e esses quatro ministérios que estão mais ligados à terra são de onde partem esses trabalhadores que vem nos ajudar que trabalham no umbral o que que a gente depende daí? que eles são espíritos mais materializados eles por isso esse fácil acesso à crosta da terra é Tereza nesse livro Cidade do Além tem um detalhe que ela coloca assim olha ela bota outro mapa aqui mas já focando as esferas espirituais em torno da terra porque quanto mais próximo vamos botar assim não existe o céu está em cima e o inferno isso não existe existe um todo universal vamos entrar por aí que é outros estudos mas só para a gente focar no que ela está dizendo a proximidade o nosso lar vibracional exatamente vibracional são faixas vibracionais quanto mais perto da terra mais grosseiro por causa de nosso comportamento mental a terra ainda não é um planeta de regenerado né ainda é de expiação e aí ele diz tem esse mapa que ele diz a cidade nosso lar está localizada na terceira esfera acima da crosta então ela está na periferia de umbral ele vai falar isso depois sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro entre o Rio de Janeiro e Itapiruna que é no norte do estado então da cidade do Rio Itapiruna seria uma extensão assim né são esferas espirituais não adianta a gente raciocinar com em cima e embaixo porque senão o avião quando fosse decolar furava o nosso lar não é assim que funciona são esferas são meios que essas esferas se situam pelas nossas vibrações é tanto que nós vamos ver em livros né Tereza os postos de socorro nós vamos ver no livro Ação e Reação por exemplo a cabana do Orzil é um posto de socorro nós vamos ver nos mensageiros um posto de socorro mansão paz mansão paz que é um castelo nós vamos ver também casa transitória de Sabiã no livro O Brilho da Vida Eterna a casa transitória essa é transitória no sentido de ela se locomove ela não é fixa ela é o espaçonave ela se locomove a gente pode chamar ela não é fixa que é dirigida no livro aquela época pela irmã Zenobia o Campos da Paz quem não sabe se ainda é tem o Campos da Paz então essas aí são não estão aí na mesma esfera de nosso lar mas estão mais próximas da terra mais ainda tanto que o André Luiz no livro na próxima obra que é Os Mensageiros ele quando ele vem à terra ele estranha o tipo de de estrada de estrada vamos dizer assim que ele percorre então são ambientes são ambientes são vibracionais né só pra gente detalhar então o livro Cidade no Além quem puder adquirir é muito bom é e a gente vai ver aqui no decorrer do nosso estudo e a gente já viu que o André Luiz sempre vai se referir a torres muito altas ele fala do Palácio do Governador que são torres altíssimas depois a União Divina também mais tarde ele vai falar que são torres muito altas é o que o Emmanuel chama dos campos de saída tanto para as esferas superiores quanto para as inferiores na realidade os campos de saída eles definem lugares limite entre esferas inferiores e superiores por isso que o André Luiz quando ele vem a terra no final do nosso lar ele vem por um caminho quando ele vem no livro os mensageiros ele vem por outro muito diferente é como se fosse preparado para aqueles viajantes novos uma estrada bonitinha florida bem vamos supor bem asfaltada mas aquilo é mais assim para os iniciantes é vigiada tudo certinho agora tem os outros caminhos também que então não tem um campo de saída são vários campos de saída o problema é nós raciocinarmos essas estradas entre aspas porque são caminhos como nós raciocinamos aqui com estradas que nós temos aqui que vai vou fazer uma estrada no meio do mato aí vai asfalas não não é são setores vibracionais que eles criam para a passagem dos espíritos determinada vibração passar ali e não se prejudicar para o acesso ser facultado a ele por exemplo um ministro do nosso lar a hora que ele quiser vir à terra ele vem no pensamento ele pensou que é o que nós vamos encontrar muito entrelembrei no livro Voltei também na psicografia de Francisco Cano Xavier ditado pelo espírito do irmão Jacó e ele pensa na Califórnia numa situação lá do livro o irmão Jacó já desencarnado que é o Frederico Fing que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira que é quem trouxe o fonógrafo para o Brasil e tal bom ele era dono das casas Edson e ele desencarnado ele pensa lá na Califórnia ele aparece lá ele aparece lá então claro auxiliado pelos espíritos no caso dele que é o que vai acontecer com o André Luiz em várias lá nas obras finais dele ele já consegue eu vou ao nosso lar e volto e vai então já é o aprendizado dele não é que ele ficou superior se é outra coisa superioridade real é a moral ele vai encarnar ainda mas ele aprendeu isso pela obediência e pelo trabalho isso e aí vamos continuar os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração então quem trabalha na Regeneração e o André Luiz vai trabalhar nesse Ministério como eu coloquei são espíritos que tem no caso uma densidade espiritual mais grosseira e eles vão lidar ali com espíritos doentes desequilibrados são aqueles recém-chegados do umbral aqueles desencarnados mais materializados então o Ministério da Regeneração é aquele ministério realmente de frente é o que tem vamos dizer assim é um trabalho mais braçal é um trabalho vamos dizer assim mais sacrificial realmente não é e também aí ele vai continuar os mais não os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração e os mais sublimes no da União Divina no Ministério da União Divina Clarencio o nosso chefe amigo é um dos ministros do auxílio que interessante nosso chefe amigo 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 mesmo não é o amigo interesseiro como nós temos aqui é amigo mesmo porque voltando a lembrar sempre que a gente fala no plano espiritual nós não conseguimos botar essa máscara que nós botamos aqui para a sociedade lá nós somos o que nós somos aparece transparece é a realidade mesmo ou você brilha ou não brilha como a gente ainda não entende o valor do trabalho pela hora trabalhada a gente sempre acha que o chefe é o inimigo ou que ele está numa posição muito melhor mas o que para Deus importa é isso que a gente vai precisar aprender inclusive eu que vos falo é isso o que para Deus importa é como a gente trabalha no trabalho que a gente escolheu é a hora trabalhada e ele qualifica como então para Deus o chefe o empregado o dono da empresa todo mundo vai ser qualificado quando desencarnar né vamos dizer assim vai ser avaliado a palavra julgado é muito forte avaliado de como trabalhou naquela hora que era sua Jesus jamais vai perguntar para mim como foi o trabalho do vamos supor do aquele médico famoso né doutor Pitangui o que eu entendo de medicina de dermatologia é nada ele vai querer saber como eu Tereza Cristina me comportei no meu trabalho no meu trabalho no lar no meu trabalho profissional isso é bom você falar porque lembrei aqui Jesus não vai nos perguntar também como é que não vai me questionar não vai me cobrar como foi o trabalho do político X do político Y não ele não tem nada a ver com isso ele vai me perguntar como eu trabalhei o que que eu fiz por isso é que Paulo fala a cada um segundo a sua administração então lá em nosso lar não tem essa coisa porque fulano é chefe fulano é ministro é todo mundo igual todo mundo ganha pela hora trabalhada seja no que for e todo mundo vai ser qualificado por como trabalhou se trabalhou com sorriso nos lábios se foi gentil se deu aquele além do mais um pouquinho se não se preocupou ou algo mais em ficar um pouquinho mais para atender não é então lá é o que ele diz olha Clarence o nosso chefe amigo como Clarence todos são realmente gente olha só experiência própria quando você porventura né no meu caso porventura que isso ainda é normal dá algo mais no seu trabalho né a recompensa vem 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 de alguma maneira ela vem é é é nítido e notório quando você faz o seu trabalho porque você recebe o salário para isso não está fazendo mais que a sua obrigação tratar os outros bem é obrigação sua você está ali está recebendo o salário mas quando você dá o algo mais ou além do seu horário além daquilo que está programado para você fazer faz alguma coisa a mais com satisfação com alegria de ver o outro de ver o outro receber aquilo a recompensa vem se ela não vem na hora ela vem depois porque ela vem de alguma maneira talvez não da maneira que nós esperássemos mas ela vem de algum jeito sim eu escutei um palestrante falando sobre essa questão de poder comparar nosso lar que tem dois ministérios ligados aos planos superiores e quatro ligados ao inferior aos planos inferiores que a gente poderia comparar com a nossa atividade no bem com a nossa porque se a gente só ficar ligado nas esferas superiores na oração na meditação cadê o trabalho nosso lar funciona porque se ora se medita mas se trabalha se trabalha e também se a gente ficar só no trabalho como é que a gente se aprimora em conhecimento porque a gente não estuda a gente não medita a gente não mantém a conexão com Deus porque a gente não ora só quer trabalhar 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 e isso eu estou dizendo eu acho que serve para qualquer trabalho mas principalmente no trabalho do bem então eu não me lembro quem quem falou não sei se foi doutor Haroldo se foi o Jorge Larrá que comentou isso eu achei muito interessante por isso é que nosso lar tem o equilíbrio que tem porque lá todos oram todos meditam todos se sintonizam com as faixas superiores mas não se esquecem do trabalho o trabalho do auxílio o trabalho do Ministério da Regeneração porque às vezes nós que somos espíritas corremos o risco de ficar só como espírita de gabinete como diz o Divaldo Pereira Franco só ficando lendo estudando e orando mas e o próximo e aqueles que estão com dificuldade e muitas vezes criticando quem faz porque geralmente é assim critica que é o pior ainda os dois extremos são perigosos tanto você ficar um espírita de gabinete mas como você ficar também só no trabalho sem conhecer sem querer se aprofundar na filosofia porque olha para fazer um bolo precisa de receita a gente precisa estudar o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo precisamos todos nós cristãos precisamos ter esse contato diário com o evangelho é o nosso remédio é a nossa salvação realmente não é por outro motivo que o nome de Jesus em hebraico é Yashua é salvação é a nossa salvação aqui nós espíritos inferiores se a gente não procurar orientar a nossa vida pelos ensinamentos que Jesus nos trouxe a gente vai continuar nesse rame rame que a gente se encontra anda uma anda dez para trás anda mais uma anda vinte para trás e aí para onde que nós vamos para? nós falamos aqui da evangelização na casa espírita e é fundamental a gente sempre esclarecer a importância que tem a evangelização que são esses espíritos reencarnados nesse período de transição nós vemos um diferencial nessas crianças de inteligência de esperteza muito grande são espíritos amaduros bem envelhecidos que estão aí com uma responsabilidade muito grande eles vão habitar essa transição muito mais do que nós será que moralmente eles estão tão evoluindo? exatamente então até questão moral então a importância da evangelização e aí a gente vem também puxa mais um pouco o assunto para a importância da finalidade real da casa espírita que é passar o conhecimento da doutrina espírita porque muda as consciências nós temos que dar realmente o agasalho o pão é claro lógico é o básico o remédio a assistência social do Jesus falou isso se vestires a cada um desses aí estão vestindo a mim isso é lógico mas o principal o principal é a ideia é você passar a mensagem do Cristo porque o espírito é eterno mas tem que ter os dois um só não dá então por isso é que nosso lar realmente eu concordo com esse palestrante o equilíbrio de nosso lar ele também se baseia que tem que haver a conexão com os superiores que no caso é representado pela união divina e pelo elevação mas tem que ter o contato com os inferiores porque na realidade nós somos aquela escada de jacó do sonho não é uns acima e uns abaixo aquele sobe aquele desce e um puxando o outro tem que ser assim não pode ser do outro jeito não tem como o próprio Cristo quando veio a terra poderia ter feito o trabalho sozinho claro mas precisou e pediu precisou não ele pediu a ajuda de doze porque mostrando que a lei de cooperação é uma lei divina a gente precisa aprender isso a gente não pode viver achando que o universo foi criado só pra nós pra mim em particular foi criado pra todos nós então isso é pra gente meditar não é fácil porque isso tudo é muito novidade pra gente que agora que a gente está querendo seguir Jesus olha quanto tempo que ele veio né já temos já tem aí dois mil anos dois mil e vinte poucos e agora que a gente está se interessando então não é fácil mas como eu digo pra fazer um bolo precisa saber a receita querendo seguir Jesus querendo estamos querendo não é eu acho que estamos querendo eu acho que não adianta a gente avançar porque deixamos pro próximo programa vamos voltar ainda as explicações de Elisa sobre o nosso lar só pra fechar o entendimento são quatro ministérios ligados à terra regeneração auxílio comunicação esclarecimento e dois ligados às esferas superiores elevação e união divina e setenta e dois ministros e são setenta e dois porque são doze em cada ministério olha quanto ajuda a gente tem não é e trabalho também e trabalho também um grande abraço a todos Deus abençoe vossos lares fiquem com Deus muito obrigado fiquem com Deus a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Tereza Cristina e apresentação Tereza Cristina Tereza Cristina e apresentação tereza Cristina